A todos que acompanham o Cigano Iago Durão, o meu canal e o canal da Sara Luana, tá? É com muita alegria que apresento a nossa linha de perfumes do Cigano Iago Durão Bruxo Mago Feiticeiro e a linha de perfumes aromatizador da Sara Luana. Tanto eu como a Sara Luana, nós trabalhamos com essa linha e você que deseja mudar a tua história com a abertura de prosperidade tanto o Cigano Iago Durão como a Sara Luana, vocês podem nos procurarmos no WhatsApp e deixar a sua mensagem de texto ou de áudio nos procurando e nos contactando para fazermos a entrega na sua residência onde você vai nos falarmos, o teu endereço, o seu CEP, o teu bairro, o teu estado para mandar este poderoso perfume, este poderoso aromatizador de prosperidade, amarração definitiva, quebra-demanda, enfim, o da bota, enfim. É um sucesso a nossa linha. Então não deixe de procurar a Sara Luana no seu WhatsApp e procurar o Cigano Iago através do 083-987-719402. Repetindo, 083-987-719402 é o número para que você possa nos procurar e comprar o perfume ou do Cigano Iago Durão, Bruxo Mago Feiticeiro ou da Sara Luana. Um beijo de luz do Cigano Iago Durão, o Bruxo Mago Feiticeiro. Um beijo de luz do Cigano Iago Durão, o Bruxo Mago Feiticeiro. Um beijo de luz do Cigano Iago Durão, o Bruxo Mago Feiticeiro.